Fala, galera do canal Resolvendo Questões de Concurso. Este é mais um vídeo sobre o edital do concurso Prefeitura de Camanducaia, do estado de Minas Gerais, que abriu mais de 300 vagas para diversos níveis escolares. O IBGP é a banca organizadora. E aqui embaixo temos as nossas redes sociais, tem o nosso Instagram, que é arroba canal resolvendo, tem o nosso Facebook, que é facebook.com.br canal resolvendo, e tem também o nosso Twitter. Que é arroba Ser Resolvendo. Quem tiver interesse nos segue e nos acompanha por lá. Bom, e antes de iniciar a falar sobre o vídeo, sobre o concurso na verdade, eu queria dizer para vocês que aqui embaixo na descrição teremos apostilas preparatórias. Para quem for participar do concurso, compre o seu material preparatório para conseguir tirar boas notas dessa prova. Bom, e sobre as vagas e remunerações do concurso. A Prefeitura de Camanducaia, no estado de Minas Gerais, anunciou que irá preencher, por meio do edital de número 1, barra 2023, um total de 307 vagas sob a direção do IBGP Concursos. Os cargos em evidência são de níveis fundamental e incompleto, fundamental completo, nível médio, nível técnico e nível superior. A jornada de trabalho é de 20 a 40 horas semanais e o vencimento mensal pode variar inicialmente de R$ 1.394,08 a R$ 15.990. Sobre os cargos, do total de oportunidades, R$ 91,00 são de ampla concorrência e R$ 16,00 são reservados para pessoas com deficiência. Confira a lista dos cargos do concurso da Prefeitura de Camanducaia, separados por nível de escolaridade, mas também não deixe de consultar no edital, tá bom? Os requisitos específicos. Aqui na tela, como vocês podem ver, temos aí vagas para ensino fundamental incompleto, para ensino fundamental completo, para o ensino médio completo também, para ensino médio mais curso ou ensino técnico e para nível superior. Temos todas as vagas digitadas aí, que eu não posso ler aqui de um por um, pois vai levar muito tempo. Então, peço que vocês somente confirem na tela. Bom, e sobre as inscrições e taxas. Os interessados em participar do concurso Prefeitura de Camanducaia, devem se inscrever exclusivamente no portal eletrônico do IBGP Concursos, depois de já ter lido o edital e todos os anexos contidos no site. O prazo vai de 20 de novembro até o dia 20 de dezembro de 2023, mas é preciso lembrar que a confirmação da participação se dará depois de pago o valor de R$ 40,70 ou R$ 100,00, conforme o cargo. Sobre as provas. Então, é isso galera. E aí, galera, este é um vídeo aí sobre o edital do concurso Prefeitura de Camanducaia, do estado de Minas Gerais. E eu queria dizer para vocês também, não esquecer de conferir as apostilas preparatórias para este concurso, tá bom? Que está logo aí abaixo na descrição. Ficamos por aqui, até a próxima, tchau, tchau!